Olá pessoal, no episódio de hoje eu trouxe para vocês duas coisas maravilhosas, imóveis de luxo em Miami e amizades especiais. Em imóveis eu quero apresentar para vocês em primeira mão o lançamento de um dos projetos mais espetaculares de todos os tempos na história de Miami, o Sun Bridges Brickell Residences, uma torre majestosa de 50 andares e uma coleção de 152 residências de duas a seis suítes. Mas o que eu particularmente achei mais interessante é que o prédio foi idealizado pelo genial Robert Stern, responsável por edificações ícones da arquitetura nova-iorquina. O projeto conta ainda com serviços de Colossieggio Mordom 24 horas, tem elevador e folha privativa em cada unidade, um Sky Body Lounge no 31º andar com uma vista para a Baía de Miami, um restaurante italiano com Estrela Michelin e um maravilhoso Yacht Club, onde os ex-dês poderão guardar ou alugar o yacht para curtir o dinheiro ao mar. É muita mordomia. Mas a gente não pode esquecer da localização privilegiada na parte mais tranquila da Brickle Avenue. Ou seja, trata-se de um projeto incomparável. E para fazer a apresentação desse projeto, um momento ainda mais ímpar, eu trago o Brunet Fracaroli, um das maiores arquitetas do Brasil, para fazer uma visita ao projeto e pontuar os aspectos mais interessantes. E claro, falar porque ela escolheu Miami e particularmente Abrito, para morar a parte do ano em Miami. Música 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 Que maravilha receber essa grande amiga, grande mulher, grande arquitetura, pessoa que quando eu estou perto eu só tenho a aprender. Música 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 Ela veio fazer uma visita, depois de receber dois prêmios internacionais agora, em Toronto, com uma das melhores arquitetas da América. Essa é minha amiga Brunet Fracaroli. Prazer estar com você, Marcel. Sempre uma delícia, sempre uma diversão. A gente é amigos e viaja pelo mundo todo sentindo uma energia incrível por estar juntos. Tudo que a gente faz junto é legal, porque a Brunette tem um encantamento. Ela tem essa doçura, essa amabilidade, essa energia de treino. Adoro. É incrível. E nessa viagem dela aqui a Miami, foi bastante breve. E a gente resolveu visitar um projeto muito único. A marca St. Regis está lançando o seu projeto na Brickle. Mas uma parte mais especial da Brickle, bem na Água, de frente pra Bahia, é uma coisa incrível. Um projeto que tem uma marca tão renomada, com tanto prestígio internacional, lança mais um projeto em Miami. E a Brunette foi uma das pessoas que eu quis com certeza trazer aqui para apreciar e me ajudar a ver os pontos positivos desse projeto. O que você achou, Brunette? Marcela, isso aqui é uma coisa maravilhosa. Você sabe que eu amo água. E quando eu penso em Miami, eu penso em água. Tudo aquele azul maravilhoso. Então, você ter uma propriedade, tenha vista pra água, é um paraliso. Não precisa de mais nada. Isso é Miami, né? Não. Ali tem um lugar super privilegiado. Adoro Daltar. Adoro a Brickle. Eu acho que depois dessa removada, o prefeito deu aqui, gastando bilhões de dólares. Ela ficou fantástica. E ela é muito prática. Porque você dá um passo aqui, você tá na água, você tem um barco, tem uma marina que vai receber seu barco, tem um cubo. Do qual, quando você tiver dentro do empreendimento, você pode usar. Além do que, você tem um serviço, né? De hotelaria, o que é maravilhoso. Você pode andar num lugar gostoso, conhecer seus vizinhos. E ao mesmo tempo, eu não precisar dispôr do seu tempo pra fazer nada na sua casa. Porque eles mesmos... Você não precisa sair daqui, né? Não, é incrível. O projeto tem alta qualidade de serviço. São regiões. O que me chamou bastante atenção é que eu tenho um Miat Club. Então, você pode não somente parar seu barco, mas alugar um barco com facilidade pra dar uma volta. Você tem o acesso ao Miat Club com parceiro aqui em South Beach, pra que você também passe tardes maravilhosas com seus hóspedes. Você pode ter suíte pros seus hóspedes se seu apartamento estiver um pouco pago. E eles ficam na mesma estrutura que você, mas ficam dentro da sua casa. E isso só é válido pra quem é residente. Essa torre não é um hotel. Essa torre é exclusivamente residencial, o que faz de todo esse projeto ainda mais exclusivo. Mas é o máximo. Eu penso que é um dos últimos projetos na árvore, né? E todo esse luxo, né? Todo esse serviço. Toda essa afinidade de vida. Porque finalmente, depois que a gente trabalhou, a gente quer um cantinho. Que a gente possa relaxar e curtir mesmo a vida, belíssima. E aproveitar a natureza. A gente tá dentro. Eu amo bem, Marcelo. E o Robert Stein, o arquiteto desse projeto, é fenomenal, né? Os seus prédios em Nova York realmente fizeram história. E ele veio pela primeira vez pra Miami com esse projeto incrível. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesse projeto. A gente vai fazer alguns highlights. no nosso YouTube, no Instagram. Pra que as pessoas conheçam. É fantástico. Então, me conta o que te traz a Miami ultimamente. Eu sei que você divide o seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente sempre se encontra aqui. E o que você anda fazendo aqui no Miami? Me conta. É só passeando? Claro que não, né, Marcelo? Eu venho muito pra trabalho. Estou com vários projetos aqui. Maravilhosos. De clientes que já são meus, brasileiros, de muitos anos. De clientes americanos. E de quem vier. Eu amo trabalhar. Eu amo apresentar. E me incentiva muito. Porque esse país é maravilhoso. A gente tem cada novidade, cada situação. Que a gente pode oferecer qualidade de vida pras pessoas. E dar aquele conforto, aquele sonho. Todo mundo tem sonho de morar no lugar que ele imaginou. Então, é muito gostoso a gente transformar o se sonha em realidade. É verdade. Eu vejo muito, assim, tipo, duro pra você aqui. Seu nome é um projeto grande. Talvez um projeto para governos, né? Pra cidade. Eu adoraria. Eu estou fazendo um retrofit. Miami downtown. Que um ano de paixão. A gente tem várias reuniões na pandemia. Nós tínhamos reuniões online. Eu aprendi muito durante a pandemia. A economizar meu tempo. A fazer coisas totalmente diferentes do que eu fazia. Eu aprendi bastante. Eu acho que todo mundo que passou pela pandemia também aprendeu. Foi uma situação que ninguém imaginou. Pudesse passar. Nem numa guerra. E mudou. Isso mais ajudou muito, muita gente. Ajudou muito o nosso trabalho. A gente está, por nós, usando o tempo e poupando para a nossa alegria, para o nosso relaxamento, para a nossa vida mesmo. Então, conta um pouco pra gente dessa paixão por Mayer. Eu amo, Mayer. Pra Nova Iorque, pra Los Angeles. Mayer é uma cidade, assim, que é indescritível. Porque se você quiser ficar em casa sem fazer nada, você já é infeliz. Se você quiser vencer, principalmente no downtown, você encontra o Brick Center. Você encontra lojas. Você encontra restaurantes. Meu Deus do céu. Eu fui no cinema no Brick Center. Que maravilhoso. É uma cidade de Nova Iorque. Mas foi, assim, uma noite espetacular. Então, pra mim, Miami é meu paraíso. Eu venho pra cá, pra relaxar, senão eu ainda acabo trabalhando achando que eu estou com o meu hobby. Minha profissão é meu hobby. Então, eu nunca trabalho. Você ganhou dinheiro fazendo o que você ama, né? Eu amo. É verdade. Eu também mudei pra Miami há oito anos atrás. E isso aqui virou uma grande paixão da minha vida. Eu não quero mudar daqui. Eu tenho o Rio de Janeiro em Fort Lauderdale, que é um pouco mais agosto. Mas é uma cidade só. Aquela mesma vibe de praia, de coisa gostosa. De você só descer de casa e ter restaurantes maravilhosos. De não ter problema com segurança. De não ter muito problema com trânsito. De ir pra praia, de plantar o pé na areia. De andar e ver aquela vista maravilhosa. Eu senti aquela energia linda, né? E esse país tem uma energia linda. E eu adoro compartilhar essa energia com os meus amigos. De estar aqui, trazer meu cachorri. Prazer a Tata, minha filha. É muito bom. Eu recomendo pra todo mundo. É isso aí. Que a gente possa ver muito mais projetos de filme aqui. Ah, que Deus quiser. Vamos trabalhar, que eu queria começar a ficar mais tempo. Quase ainda. Adoro. Quais são as suas últimas palavras? Ah, vamos lá reservar uma unidade? Vamos lá. Vamos celebrar então. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Adoro, Marcelo. Muito obrigado, Marcelo. Imagina, meu amor. Vamos ver. Foi uma delícia ter vindo visitar esse empreendimento incrível. Vamos visitar muitos outros mais. Vamos ver. Adoro. Tchau, tchau. Tchau.